Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que traz a notícia de Três Lagoas e também de Mato Grosso do Sul, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1 e pelas calorosas redes sociais do Mark Zuckerberg. Bom dia, Mari Verdam! Bom dia, Israel Espíndola! Bom dia também para a nossa audiência aqui de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul, que está acompanhando o nosso telejornal desta sexta-feira, 2 de fevereiro. Só um minuto? Sim. Querido diretor, por favor, o senhor já sabe, naquela câmera especial. E eu estou aqui, hã? Aí. Por favor, dona Mari Verdam, madama, olha, é o que eu sempre digo. Como é bom ver o rico... Opa, aqui. Como é bom ver o rico viver, gente. Israel! A vida do rico é diferente. Olha que cabelo. Você viu? Que maquiagem. Está vendo? Ai, muito obrigada, meu amigo. E nós estamos apenas no dia 2 de fevereiro e a dona bonita aqui rasgando a fortuna. Israel, vamos assim. Cabelo, vamos começar pelo cabelo? Eu vi seus stories. Para toda a equipe de Karina Meneghelli Concept. Eu vi seus stories. Luke! Calma, calma. Oi, RH, barra financeiro. A permuta está correndo frouxa aqui nos bastidores. Depois vocês me chamam lá, mas tem que chamar ela para conversar. Parceria total com o grupo RCN. Agora o Luke, Israel. Eu sempre gosto quando você olha o Luke assim, porque você fala assim, roupa nova, mas ó... Não, é roupa nova. Esse look eu já usei aqui. Já? Junto com você. Ih, sério? Juro pra ti. Comigo? Aham. Olha aí, que privilégio de ter uma bela mulher assim, bem vestida. Muito obrigada, meu amigo. Eu fico com vergonha. A gente não sabe aceitar elogios, né? A gente fica meio assim, com cara de bobo, né? Por isso que continua pobre. Não sabe aceitar? Fala, receba. Estou recebendo. Muito bem, vamos voltar com a nossa programação. Vamos, vamos voltar aqui, porque estamos ao vivo aqui na TVCHD Canal 13.1 e vamos para os destaques do programa de hoje, Israel. Olha, atenção papais, amanhã começa a campanha de imunização para crianças na Vila Aro. Muito importante, hein? Atenção os pais, mamães. Se vocês têm crianças aí na Vila Aro e bairros, né? Nas proximidades, tem uma ação da Unidade Básica da Saúde da Família. Então não perca. Daqui a pouco uma reportagem falando sobre esta ação. No setor policial. Mais uma vez. No setor... Isso. Segura a trilha. Mega operação deflagrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Alagoas. Estava conversando com a Mari e com os meus convidados. A operação é tão gigantesca da Polícia Civil, da Polícia Militar, que aconteceu em 16 estados mais Mato Grosso do Sul. Ou seja, 17 estados para desmantelar aí duas organizações criminosas responsáveis aí pelo abastecimento de drogas. E aqui, em Três Lagoas, duas pessoas foram presas. Uma delas, um policial militar. Que coisa, hein? Daqui a pouco a gente vai falar dessa operação que foi deflagrada aí pela Polícia Civil de Alagoas. Quem chega agora? Ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de uma tentativa de furto aonde três ladrões foram flagrados, perseguidos por populares e um acabou preso após a população segurá-lo e chamar a Polícia Militar. Daqui a pouco, todos os detalhes. Obrigada, Alfredo. E olha, final de semana chegando, Israel Espíndola. Presta atenção. Recebo, rede, tererézinhos. Ô, pai, tô precisando, que a carcaça tá doida. Rede, tererézinho e acrescenta aí uma pescaria. Porque olha só, pra quem gosta de pescar, a modalidade de pesca e solte está liberado no Rio Paraná, viu? Quem chega agora com o seu destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá, pra você que acompanha o TVC agora, 200 câmaras que serão instaladas na cidade devem contribuir para a redução dos índices de criminalidade na cidade. Já, já, todos os detalhes. Obrigada, Ana. Uma outra bela mulher, você viu? Você viu? Maravilhosa. Hoje ela tava toda radiante no RCN Notícias, ganhou até um sonho, menino. É rica. Tá vendo? Rica. Beijo, Ana, pra você. Hoje tem TVC na rua. Adivinha, Mari Verdun? Você tá falando, assim, de terreno baldio? Ah. Já? Já acertei? Ó, na mosca. Na mosca. O que mais? Bom, se tem terreno baldio, tem sujeira. Lixo. Se tem lixo, animais peçonhentos. Ei, Mari Verdun, como você é boa de ativir, hein? Você tá vendo? E a de qual bairro? Atenção, moradores do Paranapungá. Hoje o TVC na rua é aí no bairro de vocês. Situação de calamidade pública. Imagens fortíssimas. Gente, parece que teve um tornado, teve um furacão. É impressionante. Quando eu recebi as fotos em maio, eu falei assim, passou um furacão aqui, gente. Não é possível? O tanto de lixo, de galhos. Então, daqui a pouco, a gente tem TVC na rua. A gente até se assusta, né? A gente chega nesses locais aqui em Três Lagos e fala assim, não é possível. Mas é. Mas é. É possível. Bom, como a Ana Cristina Santos já falou, né? Câmeras devem ajudar a reduzir criminalidade no comércio. Então, olha, presta atenção. Daqui a pouco, mais informações sobre essa notícia aí. Sexta-feira, Israel Espíndola. Sua linda! Maravilhosa! Sexta-feira, quero saber como vocês estão. Estou aguardando, eu não, né? Eu, Israel Espíndola, estamos aguardando você interagir conosco através das nossas redes sociais. facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Curtir. Comentar. Compartilhar à vontade. Lá você pode comentar o seu nome. Bom, o seu nome já vai estar lá. O seu bairro, a cidade de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. O que você vai fazer aí nesse final de semana que está chegando, primeiro do mês de fevereiro. Olha aí. Conta aqui pra gente nas nossas redes sociais. Mas, temos também o WhatsApp. Pois é, o WhatsApp eu já queria divulgar uma surpresa. É? Vamos já fazer? Vamos. Vamos, eu acho justo. Ô, diretor, coloca aí o WhatsApp dessa super empresa que está chegando aqui em Três Lagoas. Tá aí, ó. 99-319-5450. É o WhatsApp do Instituto da Visão Solidária. Instituto Visão Solidária, é isso mesmo. Valendo uma armação, hashtag, eu quero TVC agora. 99-319-5450. Olha aí. Anotou, hashtag, eu quero TVC agora. Boa, me corrija. Hashtag, eu quero TVC agora. Mande quantas mensagens... Vamos fazer o seguinte, vamos bloquear de tanta mensagem. Vamos entupir de tanta mensagem aí o WhatsApp deles. Valendo. Bombardear. Não, eu quero... Vai assim, vai dar tchute. Vai dar tchute. Vai dar tchute, né? Mas é isso que eu quero. Valendo. É isso que eu quero. Não, eu também. Valendo uma armação. Grátis. Na faixa. Na faixa. Muito bem, valendo, hein? Hashtag, eu quero TVC agora. 99-319-5450. Isso mesmo. Vamos bombardear de mensagem. Hashtag, eu quero TVC agora. Por quê, gente? Dia 6 do 2, Israel. Está chegando a grande inauguração e quem estará por lá? Hum? Eu. Exatamente. Estarei lá, pronta para conhecer mais uma loja aqui em Três Lagoas. maravilhosa, com óculos, ó. Espera, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas valendo, hein? No final do programa de hoje, nós vamos sortear aí uma armação. Uma armação do Instituto Visão Solidária. Nós faremos... A Mari vai entregar terça-feira lá para você lá. Então, valendo, no final do programa, uma armação do Instituto Visão Solidária. Beleza? Mande para cá, aqui, ó, o WhatsApp deles aqui, ó. Mande, hashtag, eu quero TVC agora. Isso mesmo. O WhatsApp já está aqui na tela, 67-993-19-5450. Gente, já manda já, porque, ó, mandou, já está concorrendo. Muito bem. Valendo? Valendo. Vamos lá. TVC agora? Está no ar. TVC agora. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios. Em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro, às 7 horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Não entre em pânico com a lista de material escolar. A Lojas G está aqui para ajudar você a economizar de verdade. E somente neste fim de semana, todas as mochilas e estojos com 50% de desconto. Mochila de rodinha, de costas, adulto e infantil, pela metade do preço. Kit mochila infantil Costa com 6 peças de R$ 119,99 por R$ 59,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do céu lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticlora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticlora está localizada na Avenida Clodoolo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, Robert Flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas, comercial Mariano, colégio Êxitos, postos Nikkei e Paraty, DMS Fibra, Instituto Visão Solidária, Casa Zaléa, Casa das Cores, Casa dos Sonhos, Grupo E. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Deve ser agora. Mais um final de semana chegando e as temperaturas não passam dos 35 graus. Aqui em Três Lagoas hoje, a mínima por aqui foi de 23 graus e a máxima hoje chega aos 37 graus com pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. Bora dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas? Bora lá pra fora. Olha só imagens do nosso querido jornalista, repórter Alfredo Neto. Olha céu aberto aqui em Três Lagoas. Que imagem bonita, hein, seu Alfredo? Um abraço pra você porque olha isso. Gente, quem está aqui em Três Lagoas, quem nos acompanha pela nossa live, pela TVCHD Canal 13.1, pode perceber que aqui em Três Lagoas o clima tá assim. Não tá aquele calor insuportável de 40 graus, mas o sol tá aí fazendo o seu nome na nossa cidade, deixando esse céu ainda mais bonito, né? Como diz, céu de brigadeiro. Então essas são as imagens aqui da nossa cidade nesta sexta-feira. Ó, gente, no sábado a temperatura chega aos 33 graus com previsão de pancadas de chuva à tarde. Já no domingo a máxima, como eu falei pra vocês, é 35 graus com pancadas de chuvas no período da manhã. Então tem pancada de chuva no final de semana e a máxima será no domingo 35 graus. Vamos conferir qual será a previsão do tempo nas outras cidades então, né? Já falamos Três Lagoas, vamos conferir aqui no nosso painel. Olha, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 35. Muitas nuvens no céu, né? Como eu disse pra vocês que tem essa previsão de chuva, mas a maior parte do dia, sol aqui na nossa cidade e em Brasilândia também. Em Água Clara, mínima de 23 e máxima de 34. Por lá, sol, tá? Não tem previsão de chuva pra quem mora aí então em Água Clara. Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36. E inocência, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Gente, cai chuva então em Paranaíba e inocência. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. E atenção, papais e mamães, amanhã, sábado, 3 de fevereiro, é dia de vacinação. Quem? Vamos acompanhar então aí com a Humberta Zambuja sobre essa campanha, excepcionalmente, lá pra Vila Aro. Uma ação que visa atender as crianças, né? Principalmente na idade ali, entre seis meses de idade até quatro anos, com a vacina contra o Covid. Então, nós oferecemos pra essa faixa etária a vacina Pfizer Baby. São três doses. Uma dose no momento zero, 30 dias, 60 dias. Então, a gente vai estar atualizando a cadeneta da criança com a vacina Pfizer Baby. Mas se eventualmente precisar de outros imunobiológicos, também estaremos oferecendo. Então, o foco é a criança entre seis meses a quatro anos. Porém, se aparecer outras idades, o nosso objetivo é colocar então a cadeneta da vacina da criança em dia. Agora, Humberta, existe uma meta pra esta campanha? Como é uma ação local, foi uma iniciativa daquela estratégia de saúde da família, estar atendendo a população da sua área. Porque nós temos ali naquela região, nessa faixa etária, um total de 493 crianças. Então, a gente vai estar atualizando quem realmente precisa de vacinação. E, eventualmente, se aparecer crianças de outro bairro ou de outra faixa etária, elas também estarão sendo atendidas. Então, aí são menos de 500 crianças aguardadas nessa data pra atender a população da Vila Arro neste sábado. Qual o horário pra que os pais possam levar essas crianças aí nessa unidade da saúde? A unidade estará aberta atendendo essa população no horário das 8 da manhã até as 11, fechando as 11 horas. Então, quem tem aí a vacina pra colocar em dia ou tem dúvida em quanto se tá em dia ou não, leva a caderneta da criança pra que a gente possa fazer a efetiva análise e a criança só vai realmente receber a vacina que tiver necessidade. Pra gente pontuar. Então, são três doses da vacina Baby Pfizer e aí é em cima dessa caderneta que vai ser aplicada aí essa dose. Sim. Nessa idade, a Pfizer Baby, então, o esquema dela é uma dose no momento zero, 30 dias após uma segunda dose, 60 dias após a primeira, a terceira dose. Então, são três doses e a gente só vai estar fazendo o que há necessidade. Pra isso, precisamos avaliar a caderneta da criança. Se tiver tudo em dia, parabéns, mamãe. Vamos avaliar as outras vacinas também. Se tiver tudo em dia, tranquilo. Lembrando que a criança até seis meses de idade, na verdade, ela tem vacina todo mês. Então, é importante levar pra que a gente consiga avaliar e manter a caderneta da criança em dia. Só assim, Israel, nós vamos conseguir manter as nossas crianças realmente livres das doenças imunopreveníveis da primeira infância. Agora, Humberto, é uma iniciativa da própria Unidade de Saúde da Família da Vila Aro. Isso impede que um outro morador que esteja nos assistindo possa levar o seu filho lá também pra colocar essa caderneta em dia? É, realmente. É uma iniciativa daquela equipe, vista a necessidade, questões de horário das mães. Então, é uma iniciativa local. Porém, a gente está, é uma unidade de saúde do município, ela vai estar aberta. Então, se eventualmente crianças de outros bairros puderem estar passando por ali pra fazer essa análise, tranquilo. Podem ir também que serão atendidas tranquilamente. Principalmente da região vizinha ali, né, que é mais próximo. Mas estará, sim, aberta a população que precisar, né, das crianças que precisar avaliar, podem chegar até o local que serão, sim, atendidas. Ações como essa podem acontecer nos próximos sábados em outros bairros? Sim, tudo depende da disponibilidade da equipe e da necessidade que aquela população tenha. Então, se nós tivermos essa necessidade, for avaliado, nós podemos, sim, abrir em outros momentos em outras unidades de saúde. Então, vamos pontuar, então, sábado agora, o horário e essas crianças. Sim, sábado agora, dia 3, a unidade de saúde do Vila Aro estará aberta para atender as crianças, principalmente as crianças entre 6 meses de idade a menores de 5 anos, no horário das 8 da manhã até as 11. Pra quê? Pra atualizar a caderneta de vacinação. O foco da ação é a vacina Pfizer Baby. Porém, se precisar de outras vacinas da infância, também serão atendidas da mesma forma. Então, amanhã, você que mora na Vila Aro e nos bairros aí, nas proximidades, saiba que a unidade da saúde da família está de portas abertas pra colocar aí o calendário da agenda de vacinação das suas crianças em dia, tá bom? Bom, vamos até Campo Grande agora, nessa sexta-feira, né, com os destaques da capital, ele, o repórter Gerson Vassov, que está na sede da Câmara Municipal, os vereadores já retomando aí os trabalhos do ano letivo, ô Gerson. E a Assembleia também já começa a movimentar também. Bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí de Três Lagoas. Como você disse, você conhece aqui a capital, né, estou na Câmara Municipal de Campo Grande, porque aqui sextou com a volta dos trabalhos do Legislativo na Câmara Municipal, tá? Hoje teve aqui uma sessão solene pra receber aí a população e também começar a falar sobre os trabalhos e as prioridades de projetos para 2024 por parte da Prefeitura e também por parte do trabalho de cobrança aí dos vereadores, né? Bom, a sessão solene contou com a presença da Prefeita Adriane Lopes, ela trouxe aí alguns dos projetos principais, ela junto ao vereador Calão, trouxeram aí alguns dos projetos principais pra esse ano. Bom, entre eles, nós temos aí a questão da reivindicação dos guardas municipais. Essa é uma reivindicação que os guardas fazem há muito tempo aqui em Campo Grande, fazem, inclusive, aí protestos, reivindicações em frente à Prefeitura. Vão estar aqui na semana que vem, na primeira sessão do ano, na terça-feira, na primeira sessão aí da Câmara, eles vão estar por aqui também reivindicando, porque eles pedem por adicional de periculosidade. É um adicional que eles ainda não têm nesse pagamento feito pela Prefeitura, é um pedido deles. E, por enquanto, a prefeita respondeu que a periculosidade está judicializada e que a Prefeitura vai, então, aguardar as decisões para se posicionar, tá? Bom, outro assunto também por aqui são pedidos dos comerciantes no centro da cidade para que arrumem os parquímetros, que voltem os parquímetros a serem cobrados lá no centro da cidade também. E outra questão também é sobre um possível reajuste que vai acontecer, um possível reajuste na tarifa do transporte público aqui da capital. Essa já é uma reivindicação antiga do consórcio Goico News, que é quem é o responsável pelo nosso transporte coletivo aqui em Campo Grande. A Justiça voltou a obrigar a Prefeitura a fazer o reajuste. A Justiça, o promotor, entendeu que tudo dito pelo consórcio está certo e que esse reajuste, então, tem que ser feito, tá? Atualmente, a tarifa aqui em Campo Grande é de R$ 4,65, tá? Recentemente, então, no mês passado, a tarifa técnica apresentada pelo consórcio, que seria aí uma base do que a empresa acredita que pode ser um valor suficiente para bancar as operações, foi de R$ 5,95. O valor atual é de R$ 4,65. Então, a Prefeitura ainda está em andamento para esse reajuste da tarifa e, pelo que decretou a Justiça, ele deve acontecer aqui em Campo Grande. A Prefeitura falou que está analisando com muita calma toda essa situação. Esses, então, são só alguns dos projetos principais que devem passar por aqui na Câmara esse ano. Alguns dos assuntos principais, muito discutidos também pela população. Em breve, Isael, vou convidar aí a quem está nos assistindo a acompanhar o nosso portal RCN67, onde em breve vai ter lá mais detalhes e informações sobre o que foi discutido e apresentado aqui hoje para a volta dos trabalhos na Câmara Municipal. Você lembrou bem, a Assembleia Legislativa volta também em breve. Na segunda-feira estarei lá na Assembleia Legislativa, onde vai ter também uma sessão solene marcando a aventura do trabalho em 2024, Isael. Tá certo, Gerson. Agora, um dos pontos aí dos destaques que foi discutido aí, que vai ser discutido, inclusive, na primeira sessão ordinária, é essa questão do paquímetro, né? É, rapaz, que discussão antiga. Agora, os comerciantes do centro que estão pedindo o retorno? Eles estão pedindo. Por enquanto, lá está sem paquímetro a cidade, não está sendo cobrado em nenhum canto do centro da cidade pelo estacionamento. Os comerciantes estão pedindo para que volte, de certa forma, ali, a ordem no trânsito da capital. Além da ordem, também a rotatividade, porque a pessoa, quando tem que pagar o paquímetro, ela se sente na obrigação de estacionar, fazer o seu serviço, fazer suas compras e retirar o carro. Agora, sem paquímetro, deixa o carro lá o dia inteiro e, é claro, menos pessoas vão ao centro fazer suas compras. Muito bem, seu Gerson. Obrigado, aí. Uma boa sexta-feira para você. Plantão esse final de semana ou folga? Estou de plantão nesse sábado. Eu e, inclusive, quem está filmando agora, viu o Sinei e Pinela, estamos de plantão nesse sábado. Então, a gente se vê na segunda-feira, mas continua de trabalho nesse final de semana. Aí sim, hein? Ó, hoje tem o happy hour da CLC, hein? Depois vocês mandam para nós aí uma reportagem lá do circuito de laço cumprido que acontece lá em Campo Grande. Obrigado, Gerson. Um ótimo final de semana para você e bom trabalho. Valeu para vocês também, Três Lagoas. Bom trabalho. Muito bem. E por aqui a gente segue com o TVC agora. Vamos falar de... Ai, meu amigo. Nem bem respiramos com o pagamento do IPVA. Lá, lá vem ele. Lá vem ele. O IPTU. E tem muito contribuinte aí questionando, né, sobre aí os carnês do IPTU deste ano à entrega. Os que receberam a respeito dos valores, em Três Lagoas, mais de 66 mil carnês serão distribuídos. Acompanhe a reportagem. Os Correios já iniciaram a entrega dos carnês do IPTU deste ano, mas o contribuinte que ainda não recebeu pode procurar o setor de tributação para retirar o documento ou por meio eletrônico também é possível obter as guias de pagamento. Como destaca a secretária de Finanças, Soila Garcia. É até importante para uma questão de planejamento, né, já virem na prefeitura ou através do site, através de telefone, para estar tomando a iniciativa de verificar. Então, nós estamos aqui no Paço da Rosário Congro, de frente para a Praça Ramestébit, com todo atendimento, né, desde o ano passado e desde outubro, a gente está aqui já instalado no Paço. Então, procure o nosso atendimento tributário ou através do site da prefeitura também, que a gente divulga muito que lá não tem um link IPTU fácil. Você apertando, tem todas as opções de atendimento aqui no nosso Paço Municipal. Segundo a secretária de Finanças, neste ano, cerca de 25 mil contribuintes pagarão o valor correto do Imposto Territorial Urbano, IPTU, em 2024, após a realização de levantamento que constatou novas construções em terrenos antes baldios e ampliações de imóveis que não foram regularizados junto ao município. Para os demais, haverá apenas a correção da inflação. Exatamente, o que a gente gostaria de deixar bem claro, né, até em matéria de legalidade, o município não está aumentando o IPTU em matéria de falar em 50%, 100%, apenas atualizando a etificação. Desde 2022, a prefeitura realiza um levantamento para atualizar o cadastro de imóveis do município. Com ajuda de georreferenciamento, a prefeitura constatou mudanças não informadas, como construções novas, ampliações ou modificações às áreas construídas que não eram atualizadas desde 2006. O último levantamento foi em 2006, né, e agora, desde 2022, foi contratada uma empresa terceirizada para fazer todo esse trabalho. Neste ano, a prefeitura pretende arrecadar 77 milhões de reais com o IPTU. A inadimplência em relação ao pagamento, segundo a secretária, ainda é alta. Que pagamento à vista? A gente tem aí o desconto de 20% à vista, que as pessoas podem estar efetuando até o dia 11 de março, ou optando por parcelamento em 10 vezes, de março a dezembro. E como que está o pagamento do IPTU? Como que foi no ano passado e como tem sido nos últimos anos? As pessoas têm pago o seu imposto ou têm muito débito ainda? Ana, numa forma geral, infelizmente, nós temos aí uma carteira de inadimplência muito grande. As pessoas, às vezes, optam pelos pagamentos parcelados e no decorrer do exercício acabam parando de pagar. E a prefeitura, através da gestão Ângelo Guerreiro, vem sempre fomentando, sempre divulgando a importância de manter o pagamento em dia. Por quê? Nós não podemos ficar inerte, mesmo sendo esse ano o último ano da gestão. Até em matéria de aumento, a gente não pode dar esse aumento prorrogando, colocando aí para 2025, tem que ser uma coisa bem esclarecida. E a forma da inadimplência, Ana? Acaba indo para a dívida ativa, tem atualização de juros, atualização da correção, que é anual. Quando se protesta, que é através dos cartórios, ou executa através do TJ também, isso aí acaba tendo mais custos no IPTU. Então, por isso que a gente fortalece a importância de estar procurando aqui o passo municipal para estar esclarecendo todas as dúvidas e fazendo também uma simulação de qual é o formato que fica melhor para o contribuinte. Pois bem, e lembrando vocês que o Grupo RCN vai pagar o seu IPTU. Daqui a pouco a gente fala sobre essa promoção Ano Novo Contas Novas. Porque agora eu tenho uma surpresa para vocês. Estou recebendo aqui o pessoal do Instituto Visão Solidária. Bom dia, Aline. Bom dia, Israel. Grande, Magno. Bom dia, Israel. Magno, tudo bem com você? Aline, seja bem-vinda. Olha só, na última participação da Aline, eu tive o prazer de pegar, de tocar, de conhecer o produto, as armações do Instituto. Magno, nós já conversamos, mas eu faço questão de ressaltar. Eu fiquei impressionado com a qualidade que o Instituto Visão Solidária entrega com os seus óculos. Eu gostaria que você falasse para nós, Magno, sobre justamente isso aqui, qualidade e bom preço. É isso mesmo, Israel. Deixa eu te falar. Não é só preço, né? O que normalmente a gente fala bastante sobre preço, mas é qualidade. Hoje a gente está trazendo para a Três Lagoas armação com qualidade, tecnologia e preço. Magno, eu posso fazer isso? Pode, fica à vontade. Porque a Aline trouxe da outra vez, Israel que recebeu ela aqui. Quando ela fez isso aqui, eu falei, ai meu Deus, gente, olha isso. Claro do céu. Está vendo? Deixa eu te falar dessa tecnologia aqui agora. Isso aí é fantástico. Virou seu óculos de sol também. Isso aí é fantástico. Não, espera. Primeiro vamos colocar aqui, como é que tira? Olha, gente, vou colocar esse. Vamos ver. Ó! E aí, Israel? Aí sim, Magno. Olha isso, gente. Combinou com a roupa, com a maquiagem. Esse óculos foi feito para ela. Acho que eu vou usar óculos. E olha, esse modelo é legal justamente por isso. Porque quem usa óculos de grau, eu adoro o óculos solar. Mas por conta da dificuldade da visão, você acaba não usando mais o óculos de sol. Porque como é que você vai colocar grau no óculos de sol? Agora olha essa mágica. Me ajuda, hein? Só encaixar. Engaixa embaixo. Isso, perfeito. Pronto, pode tirar a mão. Ó, virou um óculos de sol. Com o grau. Dois em um. Meus amigos. Tá vendo? Isso é qualidade. Isso é tecnologia. Dia 6. Nossa, gente. Dia 6 de fevereiro. Aline, fala pra gente. Dia 6. O que acontece dia 6? Vai ter a grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Ó. A partir das 9 horas da manhã. Rua João Carrato, 208. Centro de Três Lagoas. Muito bem. Já fizemos o nosso papel de anunciar qualidade, preço e também o dia da inauguração. Agora que vem o melhor de tudo. Isso. Porque você aí de casa, eu costumo dizer o seguinte, a gente tá aqui pra oferecer o que é de melhor pra você. Qual que é o valor dessa armação? R$ 49,99 na compra da sua lente. Olha aí. Óculos completo. A armação sai por R$ 49,99. Você já vai tá lá, já vai, você não vai fazer, ah, vou fazer a lente em outro lugar. Não, né? É. Pelo amor de Deus. Já vai estar lá, já faz. Já tá lá, faz tudo. O amor de Deus. Isso aqui é de qualidade. Mas nós, eu, a Mari Verdam, o Magno, a Lívia, você, vamos fazer o seguinte, hoje é sexta-feira, dois, vamos dar um presente pra esse povo. Valendo uma armação, exatamente. Olha. Você vai ganhar armação, vai fazer a lente lá com eles. mande pra eles nesse WhatsApp que tá na sua tela aí. Fala aí, Mari. Tá aqui, ó. Não decorou, né, Mari? Ó, 679-9319-5450. Você que tá chegando agora no TVC agora, já manda assim, ó, hashtag eu quero TVC agora. Você vai aí concorrer. Ó, vou nem falar porque eu quero mostrar. Eu adorei essa paleta de cor. Pelo amor de Deus. Não, eu não vou quebrar. Ó, perfeito. É fácil. Eu não vou quebrar. São cores modernas. Olha essas cores, gente. Aqui tem um azul. Aqui na lateral, vermelho. E aqui um, é laranja? Com oncinha, né? Com oncinha. Com a oncinha. Gente, eu adorei isso aqui. É fashion? Super. E não, já combinou com o meu look de hoje, ó. Já combina com o seu cestou. Tá vendo? Cestou. Muito bem. Divisão Solidária. Vamos sortear, então, uma armação pra você no final do programa. Você que vai fazer o óculos lá com o pessoal dia 6 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, certo? Exatamente. Muito bem. Mas eu tô vendo caixas. Hum, o que que tem aqui, hein? O que será? Não sei, Mari, verdade. A Mari sabe, ou não sabe? Eu sei? Não sei. Não, eu não sei, não. Vamos ver. Eu tô aqui encantada ainda com óculos. Esse é um convite que a gente quer trazer pra vocês pra estar presente no dia da nossa inauguração. Olha que chique, pera aí. Isso. Ai, meu Deus. Vai quebrar, Mari Verdão. Mas tem garantia. Pode que... Tem garantia. Pode ficar à vontade. Pode deixar. Quem vai falar da garantia? Eu? Gente, olha que chique. Eu tô provocando a Aline falar. Hoje eu tô tímida. Hoje eu tô quietinha. Isso até foi a Aline falar. Fala, amiga. Olha, você tá vendo que chique. Convite. Convite? Eu vou abrir aqui a minha caixa. Olha. É seu? É meu. Seu? Ô, Deus, obrigado. Hoje eu vou. Mostra pra gente, Israel. Se eu te contar que eu sou fascinado por canecas... Acertamos em cheio. Eu tenho uma coleção de canecas. Mais uma pra minha coleção. Se você pode ler, você chegou muito perto do meu café. Tira o olho. Tira o olho da minha caneca. Olha aqui. Nossa, adorei. Bom bonzinho. Porque todo mundo merece dar uma adocicada na vida. E também, vamos ver aqui, esse Magne Aline. Olha! Olha! Aí o seu presente. É claro que eu vou fazer a minha lente lá com vocês. Porque aqui eu não tô conseguindo... Ah, agora eu tenho que colocar a lente. Mas eu tenho uma armação lá do Instituto... Olha pra mim. Visão solidária. Olha isso, gente. Ficou jovem, né? Gostei. Justamente por isso, ó. Essa armação deixa você muito mais jovem. Agora a Aline tá me contando aqui, Israel. Nós que você chegar na loja... Nós estamos deixando impecável. Tudo bonitinho. Tá tudo preparado pra receber o povo de Tres Lagos. Você não vai se perder em todas as armações que nós temos lá pra oferecer pra você. Gente, realmente é igual o Tomé, né? Tem que ver pra crer mesmo. Tem que ver pra crer mesmo. É muito boa a qualidade que o Instituto Visão Solidária está trazendo pra Tres Lagos. Magno, parabéns, viu? Não, e na mesma paleta de cores aqui do nosso estúdio. Ó, azul também aqui por dentro. Esse aqui é só masculino? Não, ele é unisex. Ah, é? Ó. Ela quer pegar o seu presente. Eu sabia. Vê o presente dela também. Vamos ver, Magno. Eu sabia que é Maria Verdana. Ela não aguenta. Ela não aguenta. Ela não se... Ela tá com o presente dela. Por que você não abriu o seu presente? Não, calma. Primeiro eu quero ver o seu. Não, ela tem que pegar o meu. Ela quer o meu. Ô, meu Deus do céu. Maravilha. Gente, eu também ganhei. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Vamos abrir. Tchan, tchan, tchan. Tem barulho de tchan, tchan, tchan. Ó, olha que rupem os tambores. Ah. É. Ó. Também ganhei uma caneca Israel Spindola. Bom, bom. Ai, gente, muito obrigada. Você vai tirar o olho do meu café, né? Vou tirar, pode deixar. Vai tirar o olho do meu café. E agora, aquela curiosidade que não quer calar, né, gente? Meu Deus do céu. Me ajuda, Magno? Vamos lá. São muitos presentes. Lembrando que dia 6, gente, dia 6 de fevereiro, tem a grande inauguração lá do Instituto Visão Solidária. E você é convidado, viu? Porque eu estarei lá. Olha isso aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tchan, 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 tchan. Ah! Gente, olha! Israel Spindola. Eu vou trabalhar de óculos de sol hoje. Ah! Assisto. Olha. Não, e? Olha essa paleta. Perfeita. Ficou perfeita. Gente, muito obrigada. Já sai do estúdio. Vai um pouquinho na frente aqui, Magno. Posso? Aqui. Isso, modelo. Posso falar? Pode. Como é bom ver o rico viver, né, gente? A vida do rico é diferente. A vida do rico, ela é diferente. Olha lá, ó. Gente, não. Eu, com esse óculos aqui, tenho cara de milionária. Olha isso. Cara? Você tem cara? Tem cheiro. Tem cheiro. Gente, dia 6 de fevereiro, vocês é os nossos convidados para ir lá conhecer o pessoal do Instituto Visão Solidária, conhecer produtos de qualidade, para ver essas armações. Olha, é qualidade. Já faz o seu óculos e para de ficar enxergando turvo e para de ficar reclamando da visão. Vai no Instituto... Vai no Instituto... No Instituto Visão Solidária. Israel. Magno. Agora é impressionante a quantidade de lojas que estão vindo. Exatamente. Na terça-feira que a Aline estava aqui, já inauguramos mais uma em Rio Verde, lá em Goiás. Semana que vem, daqui 4 dias, é aqui em Três Lagoas e Erechim. E já temos mais 12 lojas em momento de construção pelo Brasil. Gente, olha isso. Eu estava até falando aqui com ele nos bastidores, porque eu pisquei e ele estava viajando, né, que eu olhei nas redes sociais. Aí, cheguei aqui no estúdio e ele já estava aqui. Eu falei, gente, olha isso. Muitas lojas chegando em todo o Brasil. Então, o Instituto Visão Solidária, gente. Ah, Israel, deixa eu apresentar o programa assim, hoje. Tá, tá. O RH. Ó. Gente, você soou, né? Eu já perdi o controle. Olha, RH. Eu já perdi o controle. Gente, muito obrigado. Terça-feira. Ó, terça-feira, às 9 da manhã. Anota aí, anota, para não perder, tá? Vou colocar aqui, porque, ó, vai lá que talvez tem mais modelos desses. Esse é o Highline, né? Isso. Highline. Vou colocar aqui, porque você pode ir lá também. Quero o modelo da Mari. Só chegar lá e falar. Exatamente. Fala o modelo da Mari e estará lá. Eu, olha só. Israel. Em breve, lá no Instituto, vocês vão encontrar o modelo da Mari. Modelo do óculos da Mari. Não, mas tem o modelo do Israel também, Israel. É, eu já pensou o pessoal chegar lá e quer ir naquela paleta. Mari e Verda. Gente, obrigado. Obrigada. Estadio Magno. Obrigada. Tchau, obrigadão. Sucesso. Obrigada, obrigada, Lini. Gente, Instituto Visão Solidária. Lembrando que no final do programa nós temos um sorteio de uma armação para você fazer o óculos com ele lá, tá bom? Manda aí, hashtag, eu quero TVC agora. Vamos bombardear aí o WhatsApp deles. Isso mesmo. Rápido intervalo, porque vem aí pulseira de prata. TVC agora. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Não entre em pânico com a lista de material escolar. A Lojas G está aqui para ajudar você a economizar de verdade. E somente neste fim de semana, todas as mochilas e estojos com 50% de desconto. Mochila de rodinha de costas adulto e infantil pela metade do preço. Kit mochila infantil Costa com 6 peças de R$ 119,99 por R$ 59,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro, às 7 horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região, convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios, transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço e EnerSol agora é Ener3, soluções inteligentes. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro, 2.543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Pulseira de Prata, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. E ó, o bicho pegou, hein? Pegou. E não foi só aqui, não. Foi em 16 estados da federação. E aqui em Três Lagoas, duas pessoas foram presas. Daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem falando da operação Hades. Deflagrada pela Polícia Civil, né? Secretaria de Segurança e Justiça Pública lá de Alagoas. É, tá achando que tudo é festa? Não, volta de olho. Vamos ao vivo com Alfredo Neto, que está lá na porta da DEPAC. Porque na tarde de ontem, três ladrões foram flagrados arrombando uma casa lá no bairro Parque São Carlos. E um desses marginais conseguiu escapar das mãos dos populares que seguraram o ladrão até a chegada da Polícia Militar. Bom dia, Alfredo. A informação está contigo. Tivemos um problema com o sinal normal. Vamos fazer o seguinte, ô diretor. Pede para o Alfredo reiniciar e já vamos falar da Operação Hades. Que aqui em Três de Alagoas prendeu duas pessoas. Infelizmente, uma dessas pessoas era da Polícia Militar. Roda a matéria. A gente volta com o Alfredo. A Polícia Civil do Estado de Alagoas deflagrou uma mega operação na manhã de quinta-feira em 17 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. A Operação Hades tinha como objetivo desmantelar duas organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas. De acordo com as informações, em todo o país, mais de 50 pessoas foram presas por estarem ligadas a essa associação criminosa, que ostentava nas redes sociais. Em Três Lagoas, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Toda a operação foi comandada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a DRACO, da Polícia Civil de Alagoas. Como pontua, o delegado Gustavo Henrique, chefe da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. A Operação Hades, que foi desencadeada na manhã de hoje, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, foi deflagrada simultaneamente em Alagoas e mais 16 estados da federação, entre os quais o estado do Mato Grosso do Sul. Especificamente em relação à cidade de Três Lagoas, situada no referido estado, foram identificados dois investigados integrantes da organização criminosa, que, repito, atuava em âmbito nacional. Um dos quais é policial militar do estado do Mato Grosso do Sul, para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão domiciliar. O segundo envolvido é um cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele tem 35 anos e estava lotado no pelotão de Brasilândia, onde ele foi preso. Assim que recebeu a voz de prisão, foi encaminhado para cá, para o setor de investigações gerais da Polícia Civil de Três Lagoas. Na casa do policial militar foram apreendidos drogas sintéticas, várias cédulas em dinheiro, inclusive dólares e euros, uma pistola, além de uma máquina de contar dinheiro. Nossa equipe de reportagem procurou ouvir o comando da PM, na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar, mas ninguém quis pronunciar. A ação segue em andamento em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Durante a Operação Hades, foram apreendidos aeronave, embarcações, carros, joias, dinheiros, fuzis e mais de 100 quilos de drogas. E segundo as investigações, as organizações criminosas movimentaram mais de 300 milhões de reais em contas bancárias. Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos 36 mandados, resultando na prisão de 15 pessoas. Além de três lagoas, os mandados foram cumpridos em Pontaporã, Paranhos, Fátima do Sul, Ladário, Jardim, Corumbá e Campo Grande. O delegado Gustavo Henrique pontua sobre a prisão do 2º envolvido na organização criminosa. O outro indivíduo, que também foi identificado na mesma cidade, também atuava no tráfico local. Para este, foi expedido mandado de busca domiciliar e mandado de prisão. Foi cumprido o mandado de prisão contra ele e apreendido na sua residência uma expressiva quantidade de dinheiro e espécie, a qual ainda não foi contabilizada. É importante salientar que o papel desses dois investigados, especificamente na cidade de Três Lagoas, de que eles atuavam no tráfico de drogas local. No entanto, tinham conexão com outros integrantes da organização criminosa de âmbito nacional, especialmente com fornecedores de drogas, o que ficou devidamente comprovado através de transações financeiras relativas ao pagamento de entorpecentes. Ainda conforme as informações, as investigações foram iniciadas em março de 2021, onde foram verificadas movimentações financeiras de mais de 300 milhões de reais em contas bancárias. E muitos dos membros das duas organizações criminosas, inclusive o policial investigado, ostentavam um elevado padrão de vida. Nós tentamos, por diversas vezes, conversar, falar com o comando da Polícia Militar para saber sobre o envolvimento deste cabo, que é do 2º Batalhão da Polícia Militar, só que estava lotado em Brasilândia. Tanto a Corregedoria quanto a Assessoria de Comunicação não quiseram se pronunciar. Agora sim vamos ao vivo com o Alfredo Neto, com o restabelecido contato. Vamos falar aí desses ladrões aí, Alfredo, lá no Parque São Carlos. É, Israel, o pessoal não teve pena. Na parte da tarde de ontem, um trabalhador foi chamado às pressas por uma vizinha após essa mulher perceber que alguém teria invadido a casa dele. No local, esta vizinha presenciou três homens pulando o muro e avisou a vítima que foi com amigos e familiares até o local. Durante essa abordagem ali das vítimas ao local, o trio de criminosos perceberam a ação e tentaram fugir. Dois dos suspeitos conseguiram pular o muro e dar no pé. Sumiram. Já um de 22 anos acabou sendo segurado pelos populares até a chegada da Polícia Militar. De acordo com informações desse homem de 22 anos, questionado o porquê ele estaria cometendo furto, o mesmo disse que estava desempregado, passando por necessidade e os colegas dele teriam chamado para furtar e o mesmo teria ido praticar esse furto para levantar uma grana. Questionado se tinha passagem na polícia, o mesmo disse que já tinha perdido a conta que tinha aproximadamente 30 passagens pela polícia. É claro que não chega tanto, mas é possível estar beirando esses 30, já que o mesmo é um velho conhecido do setor policial, já identificado pelos policiais militares, como um velho conhecido nas imediações ali do Parque São Carlos, também do Vila Nova, Santa Terezinha e também do Vila Alegre, onde ele pratica diversos furtos. A Polícia Militar deu voz de prisão ao homem de 22 anos, que foi trazido aqui para a DEPAC, onde foi autuado por furto na forma atentada, pressou depoimento, como não houve flagrante ali de furto, ele não levou, chegou a levar nada, acabou sendo liberado. Já os dois comparsas que fugiram, fugiram levando um par de tênis e uma carteira com os documentos e cartões bancários da vítima. Foi feito rondas atrás desses dois suspeitos, mas ninguém foi localizado até o final do dia. E esse rapaz que foi preso acabou batendo com a língua nos dentes, denunciou aí os colegas para a polícia, passando as informações aonde a polícia poderia encontrá-los. E é claro, agora é o trabalho investigativo da Polícia Civil que vai tentar localizar essa dupla e trazê-los para prestar depoimento e tentar devolver esses produtos para a vítima que foram subtraídos ontem. E é claro, poderia ser muito mais produtos furtados se uma vizinha não tivesse percebido essa ação criminosa e denunciado para a vítima que conseguiu evitar essa ação criminosa a tempo, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que história, hein, meu amigo? Eu, hein? E você vê que na hora que a casa vai, é um tal de delatar o outro que não está nem aí. Cuidado, hein? Com seus amigos, é, no mundo da bandidagem esses amigos não é muito fiel, não. Ô, Alfredo, segura um minuto aí para nós aí, por favor, que eu tenho um recado mais do que especial. Ai, ai, Mari. Estou rindo porque estou aqui comprando meu título de capitalização MSCAP. É com você. Olha, Israel, deixa eu te falar uma coisa. A gente já cestou, né, ganhando presentes, porque a sorte está conosco, né, meu amigo? Quem sabe não é esse final de semana que a gente ganha no MSCAP e Cleito vem na próxima semana trazer para a gente a nossa camiseta e a entrega do nosso prêmio. É, gente, MSCAP, o título de capitalização que todo mundo ama. Ao adquirir, você está aí ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a muitos prêmios. Gente, a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente, né, que está precisando, você ainda pode ganhar e muito. Olha só os prêmios desse final de semana. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um novo C3 mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Gente, eu sempre falo que domingo, às 9 da manhã, tem sorteio aqui na TVCHD, canal 13.1. Mas não é só domingo não, tá? Todos os domingos, às 9 horas, tem aqui, então, o sorteio na sua TVCHD, canal 13.1. Lembrando que o MSCAP é regional e, por isso, é muito mais fácil de você ganhar, viu? Compre, concorra e boa sorte. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Vamos voltar lá para a DEPAC, porque um casal foi preso na BR-262 após a Polícia Rodoviária Federal abordar uma picape roubada lá na Bahia, na rodovia que passa por Água Clara. Alfredo Neto. É, Israel. A picape roubada no mês de agosto do ano passado, lá no estado da Bahia, estava sendo levada para Campo Grande por esse homem que foi abordado dirigindo o veículo na companhia de uma mulher. Após a checagem da placa e o documento do carro, os policiais viram que a picape Fiat Strada não batia as características com o número ao da placa. E foi feito ali um trabalho investigativo, checando o número de chassis, onde os policiais acabaram descobrindo que esse veículo teria sido roubado no mês de agosto, lá no estado da Bahia, na cidade de Salvador, capital baiana. E desde então, a polícia daquele estado estava à procura desse carro. Questionado se sabia a condição desse veículo, o homem que dirigiu o veículo disse que sabia que o carro era roubado, teria comprado, mesmo assim, sabendo da irregularidade, e estaria indo para Campo Grande levar o veículo. Mas não disse o que ele iria fazer, seria vender, trocar por entorpecentes, o que seria feito com esse carro. A única coisa que ele disse que seguiria para a capital somatogrossense. A mulher que estava como passageira disse que não sabia do ocorrido, que não tinha ideia de que o carro era roubado. Mas, mesmo assim, depois de depoimento prestado na delegacia de polícia civil daquela cidade, ela foi autuada por receptação junto com o homem que dirigiu o veículo. Ambos receberam voz de prisão e seguem presos naquela cidade, aonde aguardam pela audiência de custódia para ver se a justiça vai concedê-los ao benefício de responder o processo em liberdade ou se vão aguardar em regime fechado. Israel. Está certo, Alfredo Neto. Vamos continuar aqui acompanhando aí as ocorrências. Olha só, o motociclista acabou sofrendo ferimentos leves após um acidente lá na Hanufo Marques Leal, cruzamento com a Baldomero Leituga, na manhã desta sexta-feira. Alfredo? É, Israel. Recebemos essas imagens de seguidores que nos enviaram nas nossas redes sociais desse flagrante, aonde o cruzamento da Baldomero Leituga, que foi recentemente asfaltado ali no cruzamento com a Hanufo Marques Leal e chama a atenção por conta do alto fluxo de caminhões longos e pesados e veículos que vão fazer o acesso para o bairro ali Jardim Atenas, Oiti, aonde eles estão reclamando que os acidentes estão se tornando constantes. Nesta manhã, um motociclista acabou se envolvendo em um acidente e acabou sofrendo aí alguns ferimentos leves. Nas imagens, é possível ver que ele está caído ao solo enquanto testemunhas ali tentam prestar socorro a ele até a chegada do SAMU, que fez a remoção desse paciente para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Ainda não tivemos informações do quadro de saúde dele, mas as primeiras que recebemos é que ele estava consciente, orientado, comunicativo, conversando e que não tinha ali sinais de fratura grave. A única coisa aí que o pessoal que nos enviou as imagens foi aquele pedido para que o local seja estudado pelo DENIT, se é possível ou não, ser colocado um semáforo no local para ver se reduz o risco a qual os usuários daquela localidade estão impostos devido ao autofluto de veículos que precisam transitar por ali, principalmente no horário de pico, Israel. Está certo, Alfredo. Agora, o que chama atenção nesse cruzamento, em qualquer dos cruzamentos, em qualquer via pública aqui de Três Lagoas, é o abuso da velocidade que os motoristas, motociclistas imprimem nas vias públicas. É impressionante. É impressionante. É como se você não desse valor nenhum à sua própria vida. É um tal de correr para cá, corre para lá. Na Hanufo, Marx, Leal mesmo, já foi cenário de vários acidentes com mortes, com mortes, mas nem isso. As pessoas não estão nem aí. não estão nem aí. Gente, pelo amor de Deus, prudência. Vamos ter prudência. Vamos respeitar. Vamos dar valor à própria vida. Do que, olha a imagem triste, graças a Deus, esse cidadão está bem. Graças a Deus, não quebrou. Mas já pensou se fosse o contrário? Se tivesse que vir aqui, olha, Israel, Alfredo, olha, mais uma pessoa morre no trânsito de Três Lagoas. Até quando, né, gente? Pelo amor de Deus. Alfredo, obrigado. bom trabalho para você, um bom final de semana e aí até segunda-feira. Bom final de semana, Israel. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos lá para o bairro Paranapungá. Hoje, o TVC na Rua é lá. Então não saia daí, eu volto já. Quem ama cuida, por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma, Comercial Mariano, Colégio Êxitos, Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra, Instituto Visão Solidária, Casa Zalea, Casa das Cores, Casa dos Sonhos, Grupo ICN. Não entre em pânico com a lista de material escolar. A Lojas G está aqui para ajudar você a economizar de verdade. E somente neste fim de semana, todas as mochilas e estojos com 50% de desconto. Mochila de rodinha, de costas, adulto e infantil pela metade do preço. Kit mochila infantil Costa com seis peças de R$ 119,99 por R$ 59,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, R$ 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, um novo C3 mais R$ 30 mil. MSCAP. Ajude e concorra. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Nesse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam, só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha, inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou ou lutou mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Agora tá na hora do TVC agora Tá na hora do TVC na Rua Muito bem. TVC na Rua é aquele momento em que você registra em foto ou vídeo a sua reclamação de um problema que você está enfrentando no seu bairro. Né? Aqui em Três Lagoas é corriqueiro as pessoas mandarem pra nós sobre terreno baldio. E aí? Eu não sei quem ou alguém que saiu falando aos quatro cantos de Três Lagoas dizendo Terreno baldio pode jogar lixo pode descartar galhada lá pode tudo Eu não sei. Diretor o senhor que é um conhecedor da lei socorro esse cargo de diretor o senhor me corrija se eu estiver falando alguma bobeira Pode ou não pode jogar lixo no terreno baldio? Com certeza não. Se não pode por que que as pessoas ainda insistem em fazer isso? Ponto final Vamos às imagens lá na rua Amazonas no bairro Paranapungá Tá aí Olha isso aí é imagens de uma cidade com habitantes ou isso aí é uma cidade devastada por um furacão Oh! Para! 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 Parou! jogou aqui vem aqui não tem como você fazer aquela imagem pequenininha de nogó aqui Ah não Ah não Olha aqui Olha aqui O combatente perdeu tudo inclusive as cuecas Ah não Ah não Que barbaridade Oh! Já não bastasse eu ter que falar Ô seu Natan você que está chegando de São Paulo né lá da zona leste de São Paulo estava acostumado com esse tipo de imagem vou até entrar na frente justamente para tampar o senhor estava acostumado com esse tipo de imagem Tem também Olha lá na zona leste de São Paulo também tem um pouco disso aí Mas que o combatente perde até as cuecas Aí as cuecas não né Atenção moradores Atenção Vigilância Sanitária Nos terrenos baldios nós vamos encontrar galhadas lixos resíduos que possa acumular a água e o mosquito da dengue adora ou a Aedes aegypti Aedes aegypti nós vamos encontrar também saco Olha aqui o tamanco Dona Mari Tem um tamanco aqui e agora a gente vai encontrar cueca Isso Será que a cueca está com aquela freada? Será? Meu Deus do céu Jesus Cristo Passa as imagens novamente diretor para esse povo na tela Olha aí gente A quantidade Olha tem que ter tênis Duas chuteiras ali Olha Rapaz Ué Será que? Rua Amazonas com Elmano Soares Bairro Paranapungá Que coisa Ah tem vídeo Ah tem vídeo mostrando gente Olha aí O matagal e o lixo descartado É seu Natan Parece que passou um furacão Mas não Isso aí é o próprio povo de Três Lagoas Tá? É o povo de Três Lagoas que não respeita o terreno baldio Agora o proprietário deste terreno tem que roçar esse mato né Tem que roçar esse mato afinal de contas que situação mas que o povo essa educação é ou se é ou se é e como o diretor gostou do combatente que perdeu até as cuecas né diretor mas esse diretor também gosta do mal feito né é uma bolsa uma mochila mas gente será que alguém jogou será que alguma esposa pegou o marido traindo e jogou todas as coisas dele lá deixa aqui diretor porque assim você viu tanto de calçado tênis chuteira tinha uma bolsa aqui eu vi a bolsa aí no meio da bolsa tem roupa aqui ó ó a bolsa aqui ó ó isso aqui é uma bolsa aqui CD não é cueca não Mari é uma outra peça de roupa mas não é cueca não tamanco meu Jesus que coisa que nojo aí depois não sabe porque Três Lagos tá com essa infestação de Ares Egipto aí não sabe porque Três Lagos tá combatendo a dengue né Mari fica aí olhando Mari ó telha resíduos de telha que coisa gente que vergonhoso é claro que nós mandamos pra prefeitura né aí eu te pergunto eu te pergunto eu posso te pergunto vou até ir pertinho de você eu gosto de chegar perto de você eu gosto de chegar perto de você foi a prefeitura que jogou lá foi pra você reclamar da prefeitura é que a prefeitura falando baixo é que a prefeitura não limpa a prefeitura mas foi a prefeitura pensa bem pensa bom eu cobrei a prefeitura é claro a demanda foi enviada para o departamento em nota tá gente eles responderam a gente em nota caro Israel Espíndola a demanda foi enviada para o departamento de fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Trânsito você entra e o fiscal vai ao local para verificar a situação vale ressaltar que a prefeitura tem atuado intensamente na fiscalização dos terrenos baldios mas a responsabilidade é do proprietário em limpar e manter limpo além disso o descarte incorreto do lixo é ilegal e há ações da prefeitura que visam facilitar a disposição destes materiais com a colocação de caçamba nos bairros por meio do mutirão de limpeza sendo assim o objetivo é identificar o causador do problema para que resolva lembrando que denúncias de terrenos baldios e lixo em logradouros públicos deve ser feito para ouvidoria municipal anote o site treslagoas.ouvidoriapublicatudujunto.online.gov.br ou pelo telefone 67992754326 eu vou repetir 67992754326 tá bom Mari Verdam é com você olha quero falar com os moradores de Tres Lagoas você Tres Lagoense está chegando agora para a nossa cidade não vai ficar sem internet né pois bem chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível 500 megas com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo gente 500 megas por 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter banda larga mais rápida com a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda olha só e ainda curtir o que? a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível 500 megas com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai não deve não pode ficar de fora dessa então pega o seu telefone pode abrir aí na câmera e aponta aqui para esse QR Code que está bem aqui do lado esquerdo da sua tela aponta que você vai cair direto lá no site da Claro vai saber tudo como que funciona como que faz para instalar ou se você preferir ligue no 0800 720 1234 e pode também acessar claro.com.br vem para a Claro fazer o seu multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Liberdã conforme nós já divulgamos Três Lagoas terá 200 câmeras de monitoramento distribuídas na cidade para o sindicato do comércio varejista os equipamentos vão ajudar no combate ao índice de criminalidade Não é de hoje que proprietários de estabelecimentos comerciais na área central de Três Lagoas reclamam dos arrombamentos e furtos em lojas Alguns já tiveram os estabelecimentos invadidos por várias vezes e muitos prejuízos Apesar de Três Lagoas contar com 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade os ladrões não se intimidam e seguem cometendo crimes Os equipamentos foram instalados em junho de 2015 no investimento de 1 milhão e 200 mil reais através de um convênio firmado entre o município e a Petrobras como parte das ações mitigadoras pela instalação da fábrica de fertilizantes nitrogenados No entanto segundo o presidente do sindicato do comércio varejista Suede Torres boa parte dessas câmeras não funcionam Sabemos perfeitamente que essas 36 38 câmeras que nós temos na cidade elas estão praticamente inativas seja por falta de manutenção ou por falta de material humano porque precisa das pessoas ficarem monitorando ali para passar o resultado vamos dizer se vier uma atividade suspeita avisar a polícia então eu acho que essas câmeras não estão funcionando por isso falta de recurso humano e falta de manutenção Segundo o secretário de administração de Três Lagoas Jumar Taboni as câmeras apresentam muitos defeitos considerando-se ultrapassadas diante das novas tecnologias por esse motivo a prefeitura vai contratar uma empresa para a instalação de um sistema mais moderno algumas inclusive terão reconhecimento facial e conseguirão identificar também placas de veículos para o presidente do sindicato do comércio varejista a instalação dessas câmeras será um ganho para o comércio e para a cidade de um modo geral a partir do momento que nós tenhamos aí como eu ouvi falar que serão 200 câmeras monitorando a nossa cidade eu acho extremamente saudável eu acho uma coisa que é necessário e nós precisamos sim estava acabando de conversar com o Nelson aqui a respeito das câmeras de monitoramento das lojas porque são elas que ajudam até a polícia elucidar diversos casos se a prefeitura tiver essas câmeras instaladas fazendo esse monitoramento eu acho sensacional digo para você que eu estive em algumas cidades eu entrei na cidade passei pelo portal não rodei 300 metros já parou um carro da segurança do municipal me deu as boas-vindas perguntou onde eu ia se precisava de alguma coisa então a prefeitura e a cidade sabendo quem entra e quem sai vai diminuir muito a criminalidade você pode ter certeza muito bem vamos vamos eu falei que eu vou apresentar o programa assim hoje ei Mari Vergan Mari Vergan vamos Israel estou pronto sextou olha já estou com óculos de sol na mão super fashion RH por favor não o RH vai gostar desse óculos também você não está entendendo é isso que vai né se eu for para o RH eu vou perder o óculos então não posso vamos então para o Facebook vamos para o Facebook cultura TVC olha nosso amigo aqui Ivanil estava na piscina sério? que dia é isso? ontem também? também porque ontem você falou isso é? e antes de ontem ele estava lá também? também Riba Marlete aqui com a gente também Riba um abraço para você que está aí no Macapá assistindo o TVC agora ó e tem mais Ivanil isso aqui embaixo Cleide Silva bom dia Mar Israel sextou Cleide sextou primeiro sextou de fevereiro já estamos aqui beijo Cleide e você conosco também um beijo para você muito obrigada pelo carinho Carla Daiane bom dia maravilhosos Israel hoje está muito elegante mas Mar está simplesmente radiante de laranja adoro vocês ótimo final de semana e um beijo eu só vou eu só vou fazer um adendo ao que a Carla disse é que está rolando uma investigação sobre pagamento por fora para fazer elogio para a Mari não é dor de cotovelo eu sou jornalista eu tenho que falar os fatos está rolando uma investigação se descobrir que está rolando pagamento por fora Israel se isso não é dor de cotovelo Carlinha um beijo para você um beijo obrigada pelo carinho pela sua participação aqui com a gente sempre sempre ligadinha aqui no TVC agora a Marcia posso ler lá? Marcia Atmo isso Marcia Atmo Marcia Bom dia Bom dia Mari Bom dia Marcia um abraço para você um beijo apareça mais vezes aqui comente na nossa live participe com a gente a Edna Oliveira bom dia Mari Linda bom dia Israel ótimo final de semana para nós Israel Avenida Baldomero Leituga e Jari Mercante um problema passar lá sinalização não tem nada egídio com a Jari Mercante também um horror tenho medo Edna um beijo para você muito obrigada por interagir aqui conosco é o seguinte Edna vai lá faz um vídeo né e manda para a gente no TVC na rua que nós vamos cobrar a prefeitura para que seja feita aí uma instalação pode ser? A Cleide também está comentando aqui tem muita gente em Traslagoas sem educação joga muito lixo na rua é uma pouca vergonha dá vergonha não dá Cleide? Não imagina que vem parente de fora vem pessoas visitarem a nossa cidade e está nessa situação realmente a Dona Gelinda também está aqui Oi Mari Oi Israel ficou lindo em você esse óculos Mari você gostou Dona Gelinda? eu também amei eu falei para o pessoal do Instituto Visão Solidária que assim ó eu quero trabalhar assim agora de óculos de sol aqui entendeu? aí ó já está brigando comigo Dona Gelinda é assim ó já está brigando comigo aguarde peraí deixa eu fazer uma ligação aqui com o Ramal Ramal 1475 ó deixa eu só colocar para quem você vai ligar? calma ó vai ligar gente ele vai ligar você vai ligar para quem Israel? a gente está trabalhando você não pode fazer ligação agora boa tarde departamento do RH você vai junto comigo? tá não você está vendo né olha aí ó óculos escuros ostentando riqueza rasgando dinheiro na cara do pobre não tá bom que eu gosto de ver o rico viver mas desse jeito não depois você vai chamar eu para ir aí né isso aqui tá vou avisar são presentes é para você ir lá depois lá do RH recebidos tá vendo gente não dá com ele não dá isso são recebidos menino ó ai ai você acha que eu vamos para o JP News que eu ganho muito mais vamos e por lá você vai olha ué tá cheio de gente hoje Mari Loi Ferreira bom dia Mari boa tarde Israel Israel Mari beijo para você beijo Mari Lúcia Rodrigues então não basta uma Mari agora a gente tem duas Mari adoro Mari um beijo para você boa tarde Lúcia Rodrigues boa tarde boa tarde para você também Lúcia o Silvério Ferreira Rodrigues eu quero participar do sorteio põe o WhatsApp ele da hora põe aqui diretor do Instituto de Visão Solidária dá tempo ainda dá tempo né dá tempo opa aí ó Instituto de Visão Solidária é para lá que você tem que mandar o WhatsApp você vai mandar para esse número que está aqui ó 67993195450 o Valdomiro é a mesma coisa o Valdomiro está colocando o telefone dele aqui não o Valdomiro é lá aqui ó é aqui Valdomiro nesse isso a Cleide também está mandando eu quero participar do sorteio gente é no WhatsApp deles ó isso o WhatsApp deles corre que dá tempo de participar viu muito bem por isso um beijo para todo mundo que está aqui mandando beijo para a gente interagindo comentando na nossa live no WhatsApp também um beijo para todos vocês nesta sexta-feira maravilhosa tira o óculos não deixa eu ficar de óculos vai pode continuar a gente volta com o TVC agora com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam café com negócios em Três Lagoas dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT o maior encontro empresarial da região convites limitados à venda na Influx não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões café com negócios transformando o seu networking em sucesso garanta já o seu convite apoio JVN Aço e EnerSol agora é Ener3 soluções inteligentes Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções e não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você cliente não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda aqui na Verticlora você encontra fundos ativos e frutíferos você encontra plantas ornamentais diversidades de vases e gramas isso mesmo pessoal e nós executamos serviços em ranchos sítios e fazendas e a Verticlora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia 2063 o número de telefone é 3524-9767 repetindo 3524-9767 então está esperando o que? Vem pro Verticlora Vem pro Verticlora Vem pro Verticlora Vem pro Verticlora Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas um nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda no giro da sorte de 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo RCN Atenção 3 Lagoas Não compre seu óculos ainda A rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar Grande inauguração do Instituto Visão Solidária Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99 Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária Desde ontem está liberada a pesca isso mesmo mas na modalidade pesca e solte confira Então agora a partir de 1º de fevereiro no caso está liberada na modalidade na modalidade esportiva e ou amadora o pesca e solte na calha do Rio Paraná e do Rio Paraguai então se você fizer a captura de uma espécie nativa você já tem que fazer a imediata soltura para todos os fins a pesca ainda do exótico ela continua permitida por causa de uma instrução normativa do Ibama então o peixe exótico é 10 quilos mais um exemplar então essas regrinhas que os pescadores tem que obedecer no caso Agora capitão aqui em Três Lagos nós temos aí o rio Sucuriú que acaba desaguando o rio Paraná quem for pego ali pescando naquela região vale também ou não? Não, não vale no rio Sucuriú é proibida qualquer tipo de modalidade de pesca até o final do mês até dia 28 de fevereiro no caso porque estamos em ano bissexto então dia 29 de fevereiro a pesca já está liberada então também no Rio Verde a pesca continua proibida Como é que fica a fiscalização neste período já pré-fim de Piracema? A gente vai continuar com os nossos policiamentos fluviais aqui nesses rios da região barreiras em pontos estratégicos para fiscalizar o transporte do pescado e também ainda em Piracema vamos fiscalizar os estabelecimentos comerciais e peixarias restaurantes para fiscalizar como é que está esse estoque de pescado Olha aí está liberado então Gente o ano é novo e as contas também fala a verdade pancada atrás de pancada de um lado IPVI que já teve várias pessoas que foram sorteadas aqui no grupo RCN toda a nossa programação do outro lado IPTUI outra pancada que você que ainda não está participando dá tempo porque o sorteio será em março perto da data onde você tem que pagar o seu IPTUI então aproveite ainda dá tempo chegou na sua casa já bate uma foto e manda para o nosso WhatsApp 3509-7500 você vai mandar a foto do IPTU e embaixo você vai escrever assim IPTUI pronto gente não vai doer nada é bem rapidinho e você ainda tem a chance de ter o seu IPTU quitado pelo grupo RCN ano novo contas novas é a nossa nova promoção que já pagou então o seu IPVA e vai pagar também o seu IPTU eu vou ali tomar uma água um rápido intervalinho e volto já já com Israel Espíndola não saia daí ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra o ser humano é o ser mais adaptável que há com força garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores esse ano tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros 15 histórias de superação 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final mas apenas uma Honda CG 160 Start e junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais e o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67 dezenas de horas de transmissão pela TVCHD lives nas redes sociais incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento milhares de pessoas alcançadas os números impressionam só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou comprou nas empresas parceiras enviou vídeos e mostrou que com persistência paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha inclusive o título de bicampeão do reality obrigado a você que torceu que colaborou que patrocinou se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou lutou mas não conseguiu não tem problema não agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show essa ronda é minha e aí será que você aguenta passos calçados em três lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do brasil pra você presentear nesse final de ano é ou não é lucas é isso mesmo galera aqui na passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra passos João Carrato 160 passos calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fazes 1 mais 800 gramas 4799 lenço umedecido mili love and care 999 ômega 3 25 e 99 talconjinho 9 e 99 pomada milagrosa 28 e 99 peça já seu cartão sete farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que três lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas velotex apresentam promoção casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes sete farma comercial mariano colégio êxitos postos nikkei e para ti dms fibra instituto visão solidária casa zalea casa das cores casa dos sonhos grupo você já conhece o frutas lagoa fica na circular do cartão postal de três lagoas a lagoa maior aberto todos os dias das quatro e meia da tarde às onze e meia da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora o frutas lagoa tem ainda lanches hot dogs churrasco na baguete tapiocas wraps e até omelete acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutas lagoa e o melhor atende também pelo delivery peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa olá pessoal hoje o tvc shop está aqui no gin gin culinária asiática aqui no shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no gin gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis tem maques sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o gin gin culinária asiática fica aqui no shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo a pedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no gin gin Brasil shop construção e distribuição construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão obras comerciais e barracão vendas no atacado e varejo de cimento cal e derivados atende revendas com preços especiais para construtoras parcelamentos em até 36 vezes no cartão financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil shop construção e distribuição avenida filinto miler 3469 estamos de volta com o tvc agora e eu tenho um beijo muito especial para mandar para a camila congro que é aniversariante do dia de hoje um beijo para você maravilhosa e ó quem ganha o presente é você tem promoção de 10% de desconto lá na camila congro viu muito bem aqueles doces aqui aqueles bolos passa lá no pics e no dinheiro você tem 10% conforme prometido agora a gente vai fazer o sorteio lá do instituto da visão solidária verdade quem será o sortudo consegue os tambores seu diretor as baquetas as baquetas 50 50 50 firme nossa essas são são novas né olha que nós vamos fazer o sorteio eu até mandei já ó ó boas energias quem será valendo não acredito não acredito atenção carlinha olha aqui quem ganhou uma armação do instituto visão solidária é você maravilhosa olha isso fazer o óculos com eles lá tá carlinha fazer o óculos lá com eles ela usa na terça-feira você retira sua armação lá com a Mari Verdã vai estar por lá fazendo a cobertura da inauguração do instituto visão solidária isso aí obrigada por participar obrigado a todos que participaram um ótimo final de semana para vocês beijo gente saio 15 dias de férias dia 20 estou de volta tchau tchau e aí apoio loja g a gigante do celular ms cap acompanha os sorteios ao vivo na tvchd mundo das tintas o nome forte em tintas sete farma sinônimo de economia e qualidade claro no shopping três lagoas instituto visão solidária mais barato que ótica e aí